Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais um Encontro da Evangelização e a música de hoje é Ele Tudo Fez Encontro da Evangelização Ele fez o sol, o céu e o mar Ele fez também Nosso Pai do céu Ele tudo fez Pois por tanto amor quem Ele é Nosso Pai do céu Ele fez o sol, o céu e o mar Ele fez também Nosso Pai do céu Ele fez também Nosso Pai do céu Ele fez também Nosso Pai do céu Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra Nossa história de hoje é sobre um bando de ovelhas e um lobo Por muito tempo as ovelhas viveram felizes em um campo florido, muito bonito Mas, infelizmente, as coisas mudaram Não havia mais chance das ovelhas viverem ali, tudo seco Precisavam de outro lugar para viver Reunidas lembraram de um muito verde florido perto da colina Que lindo Eba! Eba! Ufa! Resolvi! Será? Porém havia um problemão para as ovelhas Adivinhem quem vigiava a entrada do lugar? Hum... Quem? Ai... Não sei Mas não me parecia algo tranquilo Já sabem? Vejam bem Um lobo Algumas ovelhas ficaram com muito medo E não quiseram encarar o lugar Outras queriam lutar contra o lobo e disputar o território Nenhuma das ideias eram boas, concordam? Sorte que havia as ovelhas calmas e tranquilas Eba! Elas sabiam que conversar com respeito era a melhor opção Uma delas foi falar com o lobo Quanta amorosidade! O lobo estava muito irritado Como? Como a ovelha ousava falar com ele? Mas ouvindo as palavras sinceras e bondosas da ovelha Algo foi acontecendo O lobo percebeu que poderia aprender muito com esta forma de agir E resolveu permitir que as ovelhas atravessassem a ponte E fossem viver no novo lugar em sua companhia Da mansuetude e amorosidade da ovelha Nasceu uma nova e improvável amizade Conversando a gente se entende Olá turminha Tudo bem com vocês? Saudade! Tia Angélica está com muita saudade Vamos dar um abraço virtual Um abraço virtual Para matar um pouquinho da saudade Não é mesmo? E o que vocês acharam dessa história? Uma história muito fofa Não é mesmo? Eu amei essa história E olha só Vamos pensar um pouquinho sobre ela? Essa história é lá do Sermão da Montanha Que diz assim Bem-aventurados os mansos Porque herdarão a terra Essa é uma das lições Uma das passagens lá do Sermão da Montanha Essas historinhas são retiradas desse livrinho aqui Que tem tanta coisa legal para ensinar para a gente Não é mesmo? E o que a gente pode aprender com essa história? Vamos lembrar um pouquinho Pensar um pouquinho De tudo que a gente já conversou nas nossas aulas Não é? E a Tia Angélica ficou aqui pensando Poxa! Os mansos herdarão a terra Quem são os mansos? Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que são caridosas Que tem um coração bondoso Que não agridem o outro Não é? Que não pensam mal do outro Que não tem sentimentos ruins em relação a outra pessoa Essa história mostra bem para a gente Como é importante a gente ter o nosso coração puro E livre de todos esses sentimentos ruins Porque esses sentimentos ruins Levam muitas vezes a violência E a violência ela pode ser uma violência verbal Verbal que a gente fala Tipo quando a gente fala uma coisa para uma pessoa e ela fica triste Ou quando a gente xinga alguém Ou quando a gente fala alguma coisa desagradável Ou faz uma crítica As pessoas podem receber isso como uma violência E é uma violência E os nossos pensamentos também Quando a gente pensa o mal sobre alguém A gente não fala Mas a gente pensa E esse pensamento ruim Vai trazer um sentimento ruim Para mim Não vai fazer mal para o outro Vai fazer mal para mim mesmo Não é? E a violência também tem a violência Da agressão física Quando as vezes um amiguinho Aperta o outro Belisca o outro amigo Isso não é legal Jesus em todas as passagens da Bíblia Em todo o evangelho de Jesus Ele nos ensina o que? O contrário da violência Que é a caridade O perdão O amor E a maior de todas as leis de Deus Nos diz Amai a Deus Sob todas as coisas E ao próximo Como a ti mesmo Sempre que eu me lembrar dessa lei Eu consigo entender tudo que Jesus E que Deus espera de mim Porque se eu tenho que amar o próximo Como a mim mesma Não é? Eu não vou fazer mal para o outro Eu não vou praticar a violência Contra o outro E nessa história A gente vê bem isso, né? Que as ovelhas Elas ficaram com medo do lobo Que estava ali vigiando a ponte E uma delas disse Não, vamos lá Vamos nos unir E vamos bolar um plano E usar da violência Para conseguir o que elas queriam Mas as ovelhas Mansas de coração Tranquilas e calmas Pensaram e falaram Opa, peraí Essa não é a melhor maneira De resolver as coisas Vamos conversar com o lobo Vamos conversar com ele E entrar num acordo E é assim que a gente Com certeza vai seguir O caminho de Jesus Que Jesus nos ensinou Seguir o caminho do diálogo Da fraternidade De ouvir o outro E entender a posição do outro Com certeza o lobo Estava ali todo bravo Vigiando a ponte dele Porque ele tinha medo De perder alguma coisa Tinha medo De perder o território Tinha medo De ficar sem comida Por exemplo Todo mundo que chegava ali Que ele fazia Uau! Ele devorava Quem chegasse ali E a gente tem que olhar Para as pessoas dessa forma Sempre quando a pessoa Está agressiva Está chateada Ela vai agir com a gente De uma forma ruim também E nós que conhecemos Jesus Que conhecemos tudo O que ele ensina E estamos aqui Na evangelização Aprendendo As lições de Jesus A gente tem que colocar Em prática Lembra que a Tia Angélica Sempre fala isso Vamos aprender E colocar em prática Esses ensinamentos Né? Sempre buscando O diálogo Buscando O entendimento Com as pessoas Mesmo que às vezes Eu fico chateada Né? Eu tenho que respirar fundo E pensar Poxa Qual é a melhor maneira De resolver Esse problema Será que é xingando É brigando Ou é conversando Com calma E tranquilidade Com certeza É a segunda opção Conversando Com calma E tranquilidade A gente resolve Os problemas Do nosso dia a dia E a gente vive Em paz Vocês viram que essa história Teve um final feliz? Que o lobo E as ovelhas Ficaram felizes O lobo conseguiu Companhia Para viver Para brincar Para conversar E as ovelhas também Chegaram Num lugar mais agradável Que tinha uma grama verdinha Para viver Um lugar gostoso E ainda ficaram Amigas do lobo Olha que legal Palmas para essa história Gente Eu adorei Eu espero Que vocês também Tenham gostado E até a nossa próxima Aulinha Oi Oi crianças Gostaram da história Que a tia Bia contou? Tenho certeza Que sim Uma história Cheia de ovelhinhas E com um lobo Que era bonzinho No final Falando em ovelhas e lobo O que vocês acham De encontrarmos As ovelhas e o lobo? Olha esse desenho Quantas ovelhas? Pois é Mas tem uma ovelha aí Que está dormindo Será que vocês conseguem Encontrar a ovelha dormindo? E tem um lobo também Escondido nessa imagem Tenho certeza Que vocês vão conseguir encontrar Outra imagem Que eu gostaria De mostrar para vocês É essa Ai que nuvens lindas Mas e se eu contar para vocês Que tem algumas ovelhas Escondidas nessas nuvens? Pois é Quantas ovelhas vocês conseguem Contar nessas nuvens? Ah vai ser fácil contar Tenho certeza E uma outra atividade Que eu quero sugerir Para vocês É essa imagem Da ovelha Que tal colorir? Ahn Colocar algodão Papel Deixar essa ovelha Bem bonita Tenho certeza Que eu posso contar com vocês Para embelezar mais ainda Essa ovelha Tenho certeza Essa ovelha Deixar as fotos depois Hein? E o resultado também Me contem Se vocês conseguiram achar A ovelha dormindo O lobo E quantas ovelhas Vocês conseguiram achar Na segunda imagem Beijos crianças Oi crianças Tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa oração? Então vamos fechar os nossos olhinhos Pensar em Deus Em Jesus Acalmando os nossos corações Agradecendo a eles pela vida Pela nossa família Nossos amigos Pela saúde A natureza Os animais tão bonitos E como as ovelhinhas da história Que eram tão mansas Que tenhamos um coração amoroso Paciente Compreensivo Que a nossa semana Seja uma semana de muita paz Muito amor E muitas alegrias E para a caixinha da gratidão O que é que vocês vão agradecer Essa semana? Contem pra gente Beijos